Obrigadinho, bora me fazer um amor? É, irmão, parra aqui. Mais dois, bota. Parra aqui, parra aqui. Só você aqui, que é isso? Ai! E, amor, beijar na boca? Terrei na boca? Ai, meu Deus do céu. Fala que quer beijar o quê? Na rola. Você quer beijar o quê? Um calvo. Posso beijar suspeito? Não. Não, o quê é meu? Pode beijar o quê é meu? Você vai beijar o quê?